Galera, antes de iniciar já peço que deixe seu like, ative as notificações aqui no sininho Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilha para nos ajudar E se você quer ser um apoiador, um brother, é isso aí Se liga nesses dois links que estão aqui, o do Patreon e o do Apoia-se Lá você tem acesso às salvaturas, às backing tracks, vídeo-aulas E estará nos ajudando a manter o canal vivo Valeu! Lá você tem acesso às salvas I believe in our faith We don't need to be free It's all we wanna be What we free I say We're going every day It's wrong in every way I'll take you to a place Can't you feel This is real What we free We don't need to take our ways to live Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se